Olá pessoal e aqui estamos com o novo cônsul do Brasil em Zurique, o senhor Alexandre. E a pergunta que não quer calar é, senhor Alexandre, qual a importância de uma feira educacional como essa para a comunidade brasileira aqui na Suíça? A importância é que nesta ocasião tivemos a oportunidade de tomar conhecimento em várias oportunidades que estão sendo proporcionadas à comunidade brasileira para a melhoria do seu conhecimento a respeito da cultura brasileira. Em especial estamos atingindo através desses programas os jovens, as crianças que nasceram aqui na Suíça e naturalmente estão um pouco desligados da realidade brasileira. E através desses programas que aqui são oferecidos e aqui foram anunciados, eles podem se manter a par de várias vertentes da cultura brasileira, podem desenvolver o seu conhecimento a respeito de vários temas ligados à cultura brasileira. E também podem ter acesso a programas que dizem respeito à língua portuguesa como língua portuguesa. Ainda que vivendo aqui num país onde se fala sempre o alemão e o conhecimento que é transmitido através dos seus pais é muito limitado, é um português de casa, é muito restrito a um pequeno vocabulário. então participando de certos programas eles podem desenvolver o seu conhecimento da língua portuguesa. E nós sabemos que língua está ligada à cultura. Língua portuguesa está necessariamente ligada à cultura brasileira. Na medida que desenvolvem o seu conhecimento da língua, conhecem melhor a nossa cultura e ficam mais ligados à nossa cultura, se sentem mais vinculados ao Brasil e à sua realidade. Muito obrigada por participar aqui conosco. E aí pessoal, fica aqui o convite para vocês participarem de uma próxima feira de educação junto com o Conselho de Cidadania, com o apoio do Ministério das Relações Exteriores e o Consulado. Muito obrigada. Eu prometo. Obrigado a você.